Que você tenha um dia excepcional, abençoado por Deus. É muito bom estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra de Hebreus capítulo 6, que diz o seguinte, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Olha que coisa linda essa palavra. Deus não é injusto para ficar esquecido do seu empenho, do seu propósito de servir as outras pessoas, de estar envolvido num projeto contínuo, não sendo negligente. Talvez você olhe e fale, mas e agora? E nesse tempo que eu tenho que ficar em casa? Aproveite seu tempo. Dê valor. Não perca seu tempo porque você está em casa. Continue. Ligue para alguém. Passe uma mensagem que realmente levante a outra pessoa em Cristo. Ore por alguém. Ore pela sua própria vida. Aprenda a orar se você não aprendeu. Valorize cada minuto da sua história. Eu quero repetir a você uma frase que eu já falei aqui. O melhor tempo para plantar uma árvore é há 25 anos atrás. O segundo melhor tempo é agora. É hoje. Ah, mas nós estamos na pandemia. Tudo bem, respeite os seus limites. Mas plante uma árvore. Plante uma semente na vida de pessoas a quem você quer ver o melhor. Aprenda a estender as mãos. Aprenda a adorar a Deus. Coloque a sua vida em ordem. Perdoe aqueles que te ofenderam. Ligue para alguém. Peça perdão se você ofendeu. Se você tem dúvidas se ofendeu ou não, não há nenhum problema. Ah, é humilhante? Não. Não é humilhante. Deus não é injusto. Deus não vai esquecer o seu propósito. Deus vai honrar. Por isso, valorize os princípios bíblicos, lendo a Bíblia, lendo bons livros, colocando a sua história de volta nos trilhos. Volte-se para ouvir a Deus. Talvez você tenha se afastado dele. Agora é o momento de você dizer, Senhor, eu sei que o Senhor não é injusto. Eu sei que o Senhor me ama. E eu quero andar em comunhão contigo. Eu quero orar para que Deus te abençoe. para que Deus possa usar esse tempo para consolidar o projeto dele na sua vida, na sua história. Vamos lá. Deus, obrigado. Eu peço que o Senhor abra a janela dos céus e derrame sobre essa pessoa que está ligada, ouvindo a gente. que ela possa ser tocada pelo Senhor. Que ela possa saber, ó Deus, o Deus de amor, de graça, de misericórdia. O Deus que não esquece, mas o Deus que faz questão de nos abençoar. O Deus que esquece, sim, os nossos pecados quando confessamos e nos arrependemos. E eu peço, fortaleça cada um para que esse tempo, mesmo agora, esse tempo de pandemia, seja um tempo de crescimento, de restauração e de alcance de coisas maiores e mais nobres para a Tua glória. Eu clamo, eu oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você de uma forma espetacular. Esteja conosco todo domingo, 18h30, ali na sede e nas demais igrejas do nosso ministério. Deus traga graça sobre você e a sua casa. Até o próximo programa.